Tenho sentimentos intensos e reações pálidas, profundas reflexões e reações flácidas. Tenho argumentos infalíveis e mudez caótica. Por fazer parte dessa nova multidão da mídia, eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Tenho medo, sim, e ao mesmo tempo saudade do meu dane-se e da minha incontrolável insensatez jovial. Meus medos vieram à tona. Já que tudo me dá medo, prefiro não guardar segredo. Então digo mais cedo o que eu penso do amanhã. Amigo, vamos embora, antes que chegue sua hora. Não grite tão alto, pois sua cabeça rola. No mundo há fome, não existe nada igual. A você que se julgue homem, porque só pensa no mal. Amigo, vamos embora, antes que chegue sua hora. Amigo, vamos embora, antes que chegue sua hora. Não grite tão alto, pois sua cabeça rola. Uma estátua cega, uma estátua cega, uma estátua cega, nem vê, nem viu, nem verá. Porque os teatros das togas, porque os teatros das togas insistem em julgar. Amigo, vamos embora, antes que chegue sua hora. Não grite tão alto, pois sua cabeça rola. Sob uma pressão, sob uma pressão, sob uma pressão, armas em mãos inábeis. Nesta revolução, de los miserables. Amigo, vamos embora, antes que chegue sua hora. Não grite tão alto, pois sua cabeça rola.